Bom dia pessoal, acabei de chegar aqui na estação do metrô, perto de onde eu estou hospedado. Fica mais ou menos uns 8 minutos de caminhada. Esse é o primeiro dia e agora eu estou indo lá fazer o naso. E aí eu tive um probleminha agora na hora que eu cheguei aqui na estação, porque eu já tinha um cartão de metrô, que eu vim em Montreal a primeira vez, só que ele estava em válido, ele tinha expirado já. Aí eu tive que esperar a pessoa no guichê chegar para eu poder comprar outro. E aí eu fiquei aqui mais uns 15 minutos esperando, porque a máquina não vende o cartão. Aí agora eu estou indo lá no Serviço Canadá Santo, para poder fazer o meu documento inicial aqui. E aí hoje eu vou já dar uma olhadinha para ver se consigo abrir a conta, pegar o número do celular também e deixar tudo já organizado, né? E aí pessoal, acabei de sair então ali do Serviço Canadá e agora vou tentar lá conseguir um número de celular para conseguir andar com mais tranquilidade por aqui também, porque como eu ainda estou sem internet, é complicado ficar procurando um lugar que tenha wi-fi e essas coisas. Então vou tentar arrumar um número agora e também já ir no banco para poder abrir a conta, porque ficar andando com o dinheiro que eu trouxe do Brasil é complicado, né? E aí eu estou indo lá, mas parece que já tem um Bejardã ali do outro lado da rua. O Fredão falou que é um banco bacana, então já tinha lido também a respeito, o pessoal falou que tem alguns planos aí para imigrantes para poder não pagar taxas pelo primeiro ano, essas coisas, né? Tem algumas facilidades aí para recém-chegados. Bom pessoal, terminei, foi bastante coisa que eu fiz ao mesmo tempo aqui, mas eu consegui gravar tudo, mas aquela hora que eu gravei anteriormente eu estava lá no Serviço Canadá, consegui o SIM card, consegui o SIM number na verdade, né? E aí praticamente atravessando a rua você tem, atravessando a rua, né? Você tem o Complexe Desjardins, que é um prédio do Banco Desjardins aqui. E eu consegui aqui e solicitei já o meu número de telefone na Fido, que fica ali embaixo, né? Aqui não vai dar para ver, mas fica ali embaixo, tá? E depois que eu consegui o número, eu voltei aqui em cima, no Desjardins, que está aqui atrás de mim, né? No Banco, que está aqui atrás, para poder abrir a minha conta e depositar o dinheiro que estava comigo em mãos, né? Até agora eu estava andando com o dinheiro que eu trouxe para o Brasil e agora eu já depositei e fico mais tranquilo. Mas é bom que é rápido, né? Deu para fazer tudo bem rapidinho aqui. Rapidinho, né? Num dia você consegue matar bastante coisa, tudo num lugar só. Para chegar aqui eu desci na estação Saint Laurent e foi bem tranquilo. Consegui fazer o atendimento todo para poder fazer, conseguir a linha de telefone toda em inglês e depois para abrir a conta aqui no Desjardins, todo em francês. Mas não foi tão difícil assim porque o rapaz estava me atendendo em francês e ele era francês da França, né? Então o sotaque dele foi bem mais tranquilo. Então eu consegui falar, entender bem claramente todas as informações necessárias da minha conta. E é isso. Acho que agora devem ser aí, deixa eu ver que horas são. Deve ser por volta de duas horas agora. 2h46 e vou almoçar agora, né? Porque ninguém é de ferro e eu estou fazendo um monte de coisa até agora. Bom pessoal, já cheguei aqui em casa, né? E peguei bastante chuva hoje, foi o dia inteiro chovendo, né? Não foi uma chuva forte, estava bem fraquinha, mas é aquela chuvinha fininha o dia inteiro e me encharcou hoje o dia todo, né? Não me impediu de fazer as coisas, mas complicado, né? Mas o frio também não foi tão forte assim, os dias que estavam sem chuva fizeram bem mais frio do que hoje. Hoje estava sem vento, estava... Como eu falei, estava fazendo água em torno de 5 graus, né? O que não é tão frio, tá gente? Não... Parece maluquice assim, mas não é frio mesmo assim, né? Depois que você está com o casaco, está com todas as roupas necessárias, não faz frio. E... Mas foi isso, né? Não sei se eu passei direitinho os detalhes de como foi a questão da documentação. Então, primeiro eu tive que fazer o NAS, né? Pra que depois eu fosse na operadora de celular, pra poder abrir a minha conta de telefone. E lá eles pediram o meu número do NAS, né? O pessoal do Serviço Canadá, eles disseram que não é necessário fornecer o seu NAS pra uma companhia de telefone, pra você abrir um número, né? Nessa companhia. Só que eles só abririam se eu informasse o número, né? Então... Eu não tive escolha. Então eu tive que informar o número do NAS lá, e fiz a minha conta de telefone, né? Eu optei pela Fido, como eu mencionei, pelos benefícios que tinha e pelo preço, né? O pessoal falou já muito bem dela, então... Acabei optando e... Fiz um plano já trazendo meu celular, então eu não precisei fidelizar em nada. Qualquer coisa que aconteça eu posso cancelar, melhor ainda, né? E... Depois que eu saí de lá, depois que eu saí da Fido, eu fui lá no banco, porque no banco eles demandam que você tenha um número de telefone, né? Então eu não poderia abrir a conta antes de ir na Fido, pra poder abrir o celular, né? Então eu fui depois lá no Desjardins, e eles demandaram aí dois comprovantes de identidade. Nesse caso eu usei o passaporte e o comprovante de residente permanente. E eles pediram um endereço, né? Um comprovante de endereço, e nesse caso eu utilizei o que eles imprimiram lá no contratinho do celular. Eles pediram o número do celular, que também tava ali na hora, eu tinha acabado de fazer. E cinco dólares pra poder fazer a abertura da conta. Então... Foi isso. Eu utilizei bastante hoje o transporte público, né? É... Como eu falei pra vocês no comecinho do dia, eu já tinha um cartão, né? Pra poder utilizar no transporte público aqui, que é o Cartopus, ou o Opus Car. Que você pode utilizar nos ônibus e no metrô de Montreal, tá? Só que o meu cartão que eu já tinha, ele era um cartão antigo, né? Da viagem que eu fiz antigamente aqui. Então, eu tive que pegar esse cartão, apresentei lá na hora, ela viu que tava vencido já o cartão. E a atendente, ela mudou, ela trocou o cartão, né? Ela me deu um outro cartão novo, sem cobrar nada, e eu fiz a recarga mensal, né? Por mais que a gente já esteja aí um terço do mês já passado, né? Eu optei por fazer o mensal porque o mensal, ele sai 82 dólares, né? E se eu fizesse aí, pagasse por duas semanas, sairia mais caro, né? Ou se fosse picado, por exemplo, sairia mais caro. Então, eu já peguei por um mês e o cartão, ele é válido do dia primeiro ao último dia do mês, tá? O mesmo valor mensal aí de 82 dólares, tá? Então, foi bem tranquilo, utilizei bastante transporte público hoje. Tudo que você precisar saber, qual é o transporte público necessário, quais são as linhas, qual é o ônibus, qual é a direção que você vai precisar pegar o metrô, tudo isso você consegue pegar no Google Maps, né? Então, o Google Maps também é o melhor aliado aí pra quem tá chegando agora porque, com certeza, lá você coloca o lugar que você quer e você vai chegar sem maiores problemas aí, porque lá ele vai te falar qual é a rota e quais são cada um das linhas e metrôs que você vai ter que pegar até chegar no teu destino, tá? E é muito bom porque vai te mostrar também em tempo real onde é que você está e pra onde é que você tem que ir. Como se fosse um GPS do carro, só que você andando. Música Acabei de sair aqui, pessoal, da Regi das Forças Maladinhas. E era mais ou menos aquilo mesmo que eu tinha falado, né? Acho que a gente teve que... Eu fui lá, comprovei todos os documentos necessários e tudo, só que... É necessário que a gente tenha aí um... Um endereço, né? Um comprovante de endereço. Que é, no caso, um... Um BEI, não pode ser... Uma conta de telefone, alguma coisa assim, né? Então... Eu consegui solicitar, deu tudo certo, só que... Quem não tem um... Um endereço já fixo, tá temporário ainda na casa de alguém... Ou em algum lugar temporário. No meu caso, por exemplo, que eu tô na casa de... De um Airbnb e tô comprovando meus endereços todos com o endereço de um amigo. Eu coloquei o endereço desse meu amigo e ele vai ter que... Preencher uma declaração que eu trouxe... Pra poder confirmar que, de fato... O meu endereço temporário é lá. E aí, vai ter que autenticar... Vai ser mais uma canseira, né? Mas... Não tem jeito, senão... Quanto mais demorar, mais... Eu vou ter... Demora aí pra receber... Pra passar pela carência, né? Então... É isso. Mas é tudo certo. Mas, de fato, tem que ter um endereço, tá, pessoal? Tem que ter um endereço comprovado no seu nome. Se não tiver... Você vai ter um pouquinho mais de trabalho. E só vai conseguir pedir se você não tiver algum amigo quando você tiver um endereço, beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. E se curtiram, já sabem... Dá uma passadinha aqui embaixo, curte o vídeo e se inscreve no canal pra vocês continuarem conferindo aí cada uma das dicas que eu vim trazendo, cada uma das informações que eu vim trazendo dessa minha saga da imigração que agora se tornou real, né? Que eu tô vivendo ela aqui agora. E dá uma passadinha também nesses vídeos na lateral aqui pra você conferir várias outras informações que eu já trouxe ao respeito dessa temática. E é isso. Eu vejo vocês na próxima. Valeu! Tchau, tchau!